Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot para mais uma edição com a tiragem Mentalize a sua pergunta e obtenha a sua resposta sim ou não. Então, todos os sábados é dia de renovar aqui a tiragem, né? Vocês escolhem um montinho, mentalizem a sua pergunta e tem aí a sua resposta. E com isso vocês vão, né, ativando a intuição de vocês e conhecendo aí um pouco esse oráculo maravilhoso que é o Baralho Cigano, tá? Um beijo no coração de todos vocês que acompanham, que estão inscritos no canal. Não esqueçam de deixar o seu like, tá, pessoal? E não esquece também de assistir aí os vídeos, viu? Isso ajuda o canal aqui junto com o YouTube, tá? E você semeia um pouquinho aí da sua vida, né? Tenta paciência de assistir aí, porque às vezes tem gente que não tem paciência, mas tenha isso como uma atitude de bênção, tá? Como atitude de doação e de gratidão aqui por esse canal, tá bom? Isso me permite continuar com vocês. Então, se vocês têm sido abençoados, se tem sido legal pra vocês, faz esse esforço aí por mim e pelo canal Império do Tarot, ok? Então, vamos lá? Mentalizem já aí as suas perguntas, tá? Mentalizem as questões de vocês. Eu vou fazer três montinhos. Vocês escolham aí um, dois ou três. Opa, caiu a carta do coração, ó. Então, queridos, feche os olhos, respira profundamente, solta lentamente, tá? E o primeiro número que vier a sua mente é esse que você tem que escolher, um, dois ou três, ok? Solte a sua respiração, aquiete a sua energia, né? Entra aí com gratidão por esse momento, com fé, tá? Que o oráculo, ele sempre fala conosco, ele sempre nos traz aí a verdade, a luz, ok? Então, vamos lá? Montinho, vou fazer o corte aqui, montinho um, montinho número dois e montinho número três. Então, que Santa Saracali traga pra cada um de vocês a resposta, a verdade, as orientações, que os meus mentores possam me auxiliar neste momento e que eu seja um instrumento de luz, de prosperidade, de bênção e de verdade pra vida de cada um de vocês. Escolheram aí, montinho um, dois ou três. Então, pro pessoal que escolheu aí o montinho um, a carta da árvore, tá? Então, a sua resposta é sim, sua resposta é positiva. A carta da árvore, ela fala de coisas sólidas, que tem segurança, né? Então, essa árvore aqui é uma árvore grande, frondosa, tem raízes, né? Pode ver que ela tá aqui com um gramado verde, então fala de abundância, né? De prosperidade, de coisas sólidas, coisas que tem base, coisas que tem raízes. Essa árvore é uma árvore que pode dar frutos, tá? Pode dar bons frutos, porque ela está saudável, né? Então, pra você que escolheu o montinho um, a sua resposta é sim. Pessoal que escolheu o montinho número dois. Então, aqui o montinho número dois, a resposta é não, tá? Essa carta, né? Ela é uma carta que responde como não, tá? É uma carta que pode falar aí de coisas, né? Que você tem que deixar pra trás, realmente tem que enterrar, ou de algumas situações, né? Que necessitem aí de mudança pra ser alcançado, mas no momento, a resposta pra você é não. E pra quem escolheu o montinho número três, a sua resposta é sim, tá? Então, a carta da casa, ela fala de equilíbrio, de segurança, tá? De coisas estabilizadas, né? Então, ela responde como sim, é uma carta positiva, ok? E ela pode falar aí também, né? Do seu interior, tá? Do seu equilíbrio interior, né? Da sua cabeça, tá bom? Então, ela é uma carta positiva pra você que escolheu o montinho número três, a resposta, a sua pergunta é sim, ok, pessoal? E rápido, viu? Parece que esse sim aí vai ser rápido, tá bom? Vai ser uma coisa que vai vir assim rapidamente pra vocês do número três, tá? Então, recapitulando, montinho número um, a resposta é sim, montinho número dois, a resposta é não, tá? E além do não, ela pede pra você ter cuidado, viu? Seja esperto, tenha cuidado. E o montinho número três, a resposta é sim, e parece que ela virá aí bem rápido, tá bom? Então, o que eu tenho pra vocês é isso, pessoal, um super beijo no coração de vocês, um lindo sábado aí pra todos, e nos vemos amanhã com as previsões semanais, ok? Beijo, beijo, e até a próxima!